Eu sou o Walter Lopes e esse é o meu canal. Fala gente, muito bom falar com você por esse canal da PAN, Voltão na Área. Eu queria falar sobre uma única palavra, num pequeno versículo do Salmo 90, versículo 12, que diz, ensina-me a contar os meus dias. Esse Salmo foi escrito por um cara chamado Moisés, ele tinha mais de 70 anos quando ele escreveu esse Salmo. E eu queria que você se pegasse no ensina, cara, um cara com mais de 70 anos se dispondo a aprender. Louco isso. Moisés era um cara que foi criado como um príncipe do Egito. Uma longa história de vida. Quem conhece a Bíblia sabe que foi ele que libertou o povo de Israel do Egito. Será que ele tinha alguma coisa para aprender? Tinha. E se dispôs a aprender. A lição que a gente tem para se ligar hoje é literalmente essa. Não pense que sabe tudo. A gente é paralisado quando a gente perde a humildade e acha que conhece tudo. Os ensinamentos estão aí para todos nós. A humildade tem que fazer parte do nosso caralho. Quando a gente está pronto a aprender, com certeza tem sempre alguém pronto a nos ensinar. Se liga aí.